Música Eu tenho um amigo francês que adora o prato que nós vamos preparar no episódio de hoje embora essa receita seja de origem italiana A receita que nós vamos preparar hoje é bastante simples e rápida mas nós precisamos colocar atenção na compra de dois ingredientes a carne e o fico Música Eu aprendi a preparar esse prato com um chefe italiano mas a receita original era um pouquinho diferente Ele utilizava o mignon suíno e peras ao invés de fico Eu adaptei a receita do meu jeito e gostei muito do resultado Comprar fico também não é uma tarefa muito fácil Aquela cara bonitinha muitas vezes engana a gente Mas tem uma dica Basta dar uma cheiradinha e não sentir um odor ácido Afinal, o fico se deteriora muito rápido Eu sou muito criteriosa com a compra da carne Especialmente depois que a minha curiosidade me levou a acompanhar Um processo de recebimento e desossa de carne bovina Eu sou fã dos açougueiros A forma como eles desossam, fazem os cortes Isso pra mim é uma arte E olha, isso vai fazer muita diferença no resultado final da nossa receita Oi Alex, tudo bem? Hoje eu vou querer um filé Um filé mignon Dois dedos Dois dedos, isso Ok, perfeito Alex, agora é isso 100 gramas de bacon Pateadinho, por favor Hum, tá lindo Obrigada, Alex Cortamos o filé em medalhões Temperamos com sal e pimenta E vamos selá-lo Colocamos um pouco de azeite na frigideira Selamos o filé Virando apenas uma vez de cada lado Isso é muito importante Para que a carne não perca o seu suco Olha que selagem bonita É assim que nós selamos uma carne Para ela formar essa crosta Como nós vamos levar o nosso filé ainda ao forno Então nós vamos tirar da selagem um ponto menos Na mesma frigideira nós vamos colocar o vinho marsala Adicionamos o açúcar e um pouquinho de água E mexemos até tirar toda aquela parte escurinha que ficou na frigideira Não vamos esquecer de colocar aquele molhinho em cima do filé Antes de começarmos a caramelizar os figos Caramelizar figo é fácil Ou qualquer outra fruta Basta colocar açúcar Água Esperar levantar fervura E adicionar a fruta Eu pessoalmente gosto muito de caramelizar frutas com açúcar mascavo Fica a dica A montagem do filé é bastante simples Basta colocar os medalhões em um refratário ou uma assadeira Cobrir com uma camada generosa de gorgonzola E em cima adicionar os figos caramelizados Levar ao forno Eu aconselho vocês a colocar o filé no forno nos 10 últimos minutos do preparo do risoto Assim vocês vão conseguir obter dois pratos quentes para servir para seus convidados O risoto de hoje tem uma pegadinha um pouco diferente É a defumação do espinafre É um processo bastante simples mas pouco conhecido Esse processo eu também aprendi com esse chefe italiano e utilizo muito Pois o sabor obtido com ele é sensacional Basta bater o espinafre com o bacon e um pouquinho de água no liquidificador Até obter um creme Todo mundo diz que sabe preparar um risoto Mas o risoto tem lá os seus segredinhos A minha dica essencial para a obtenção de um ótimo resultado 18 minutos mexendo pacientemente o arroz Para que ele possa soltar o amido e dar cremosidade ao nosso risoto A partir desse momento que nós começamos a colocar o caldo Nós vamos marcar 18 minutos no relógio Agora nós vamos colocar o nosso espinafre defumado Que é o segredo, outro segredo aliás, do nosso risoto Agora concha por concha de caldo Agora nós chegamos no ponto do risoto Próximo passo, adicionar o parmesão Mexemos E agora a manteiga Desligamos o fogo E mexemos Com bastante vigor A manteiga Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal